O que a bebida fez Aqui de cara eu te vi ali bebendo E eu sozinho aqui roendo Não piso mais naquele bar E ela vai tá lá Mas o que vou fazer se recaída Foi feito pra reviver E eu não paro de beber Não piso mais naquele bar E ela vai tá lá Mas o que vou fazer se recaída Foi feito pra reviver E eu não paro de beber Tá difícil eu te esquecer mais uma vez Quem mandou ter recaído O que é que a gente fez O que a bebida fez Foi a segunda vez Eu tava te esquecendo Vai só chegar no bar Aqui de cara eu te vi ali bebendo E eu sozinho aqui roendo Não piso mais naquele bar E ela vai tá lá Mas o que vou fazer se recaída Foi feito pra reviver E eu não paro de beber Não piso mais naquele bar E ela vai tá lá Mas o que vou fazer se recaída Foi feito pra reviver E eu não paro de beber E eu não paro de beber Não piso mais naquele bar E ela vai tá lá Mas o que vou fazer se recaída Foi feito pra reviver E eu não paro de beber E eu não paro de beber E eu não paro de beber Eu não paro de beber E eu não paro de beber Força